E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Alícia e hoje eu vou mostrar a vocês como fazer um nó italiano, mas que não vai perder o comprimento na hora da manutenção. Então você vai fazer aquela divisão clássica de orelha a orelha, em volta da cabeça toda, como tem um vídeo aqui no canal ensinando, eu vou deixar linkado aqui como fazer uma divisão perfeita para fazer teu mega ré, vai ficar em cima dos cards. Você fez a divisão, então você vai fazer a tua carreirinha. Aqui no caso eu fiz essa carreirinha só porque eu estou fazendo uma simulação. E você vai medir um dedinho na horizontal e um dedinho na vertical. Essa é a medida que você vai utilizar. Um dedinho mais ou menos, tá ok? Na vertical e na horizontal. Você vai usar teu protetor de couro cabeludo. Eu tenho um vídeo aqui também no canal mostrando como faz, se você não tiver um. Então você vai prender teu cabelo do jeito que eu prendi com o protetor e vai colocar uma pregadeirinha para dar uma segurada naqueles cabelinhos que por causa do tamanho que ele precisa ser curto, porque você não quer perder o comprimento, talvez fique voando em cima da tua mão e atrapalhe a sua amarração. Aí você vai soltar depois aquela pregadeirinha. Vai soltar o cabelo. Vai dar uma leve rodadinha, uma leve virada no cabelo para prender todos os fiozinhos. E vai dar mais três voltinhas, mais ou menos. Três a quatro voltinhas. E vai fazer a tua amarração. Você vai dar aqueles três noizinhos, os clássicos mesmo, do nó italiano. Se você não sabe como trabalhar com nó italiano, eu tenho dois vídeos aqui no canal. Um deles é excelente, principalmente para você que está começando a trabalhar com mega renda, não tem aquela firmeza de fazer bem juntinho. Vou dar o couro cabeludo. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. E você viu como é que ficou curtinho aquela ponta? E olha, ele tem que ter sempre aquela maleabilidade. Você pode ver, olha, que ele vira para um lado, vira para o outro. E tem maleabilidade, o que não machuca o couro cabeludo. Isso é muito importante, tá ok? Aí você vai, olha, olha, eu quero que você observe isso. Essa é uma observação que eu vou fazer para você, além de mais duas que vão vir mais atentos. O cabelo não pode estar comprido como esse, porque pode acontecer dele juntar com o cabelo da pessoa e com outra parte do cabelo do mega, porque ele está em posição contrária e embolar. Ele tem que estar curtinho, conforme aquele outro que eu fiz anteriormente, ou a esse que eu vou mostrar a vocês agora. Olha. Outra dica é essa aí que eu vou mostrar a vocês nesse momento. Você, do jeito que eu estou fazendo, você controla o tamanho que você quer que fique o cabelo. Vocês estão vendo? Ali eu consigo controlar tranquilamente a altura que eu coloco o cabelo. Para você puxar, ou então se você achar que está muito curto, você solta e bota um pouco mais acima. Prende o cabelo, se você não tiver muita habilidade. E faz a tua amarração daquelas dez voltinhas que a gente dá para ficar bem firminho. Dobrou a ponta do cabelo e dá os três noizinhos. Dessa forma você não perde o comprimento do cabelo, gente. Essa foi a dica de uma das inscritas aqui do canal, porque eu sinceramente ainda não tinha me ligado, porque eu não tinha um vídeo mostrando detalhadamente como fazer isso. Agora eu estou utilizando um cabelo preparado com a pontinha com cola de queratina, porque tem muita gente que gosta de preparar com cola de queratina, para não perder fios, né? E essa é uma forma. Olha, só que ele tem que ficar curtinho, conforme eu mostrei a vocês, para não ficar uma ponta sobrando, muito além do lastec, da tua amarração do lastec, e ficar machucando o couro cabeludo, tá ok? Olha, ele dá para usar tanto dessa forma, quanto daquela outra forma, sem a preparação com cola de queratina. Olha como é que a queratina tem que ficar curtinha, gente. É a continha. Na hora de você amarrar, você vai deixar ela sobressaindo um pouquinho acima, para depois você dobrar na altura certa. Agora eu estou mostrando bem mais próxima, olha, para vocês observarem bem o detalhe. Então, como eu sei que esse conteúdo está ajudando a vocês, e eu procuro estar sempre trazendo conteúdos que venham agregar o trabalho de vocês, ajudar vocês, então, olha, já clique no botão de curtir, já compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque o YouTube não está notificando é muitos inscritos sobre os vídeos. Então, certifique de que você esteja realmente inscrito aqui no canal, para você ficar por dentro de todos os vídeos em primeira mão, tá ok? Me siga também nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, com o mesmo nome, Li Cardoso de Tudo um Pouco. O tamanho que ele tem que ficar é esse, gente, olha. Ele não fica muito comprido, para não acontecer de embolar e fica no tamanho que dê para você segurar para dobrar. Esse cabelinho que eu usei é um cabelo enrolado, permanentado, assim, mais para o afro, mas quando vai em cabelo liso, como esse que eu estou mostrando a vocês, já fica um pouco mais fácil, não fica aqueles fiozinhos virando, caindo para cima da tua mão, como no cabelo permanentado, no cabelo mais apro. Não que não dê para fazer o trabalho, dá para fazer da mesma forma, mas dá um pouquinho a mais de trabalho. Não se esqueça de comentar aí nesse vídeo, caso você tenha feito alguma técnica dessas que eu costumo ensinar aqui, principalmente de acabamento, não fala aqui nos comentários, poste lá no Instagram e marque para eu dar uma olhadinha e quem sabe eu reposte também o seu acabamento, a sua fotografia. Olha só, com o cabelo enrolado, como é que fica, meio esboaçando, e com o cabelinho liso, como é que ele fica. E o trabalho fica assim, olha. Fica perfeito, não fica grosso, não se preocupe. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!